Oi gente! Seu smartphone não tá aguentando muitos games e você quer investir em um aparelho novo? Então dá uma olhadinha na lista que eu trouxe pra você! No vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores smartphones Android pra quem quer jogar, seja com aparelhos de bom custo-benefício até os modelos mais avançados, tá? Vamos começar pelo Moto G8 Power? Se você quer combinar custo-benefício e desempenho pra rodar games que vão exigir um pouquinho do seu smartphone, então ele pode ser uma ótima pedida. Isso porque ele vem com um processador Qualcomm Snapdragon de 8 núcleos de 2 GHz, que combina direitinho com 4 GB de memória RAM pra entregar uma capacidade de resposta super rápida na hora de carregar seus games favoritos. E isso sem falar que ele tem uma tela de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, que consegue uma ótima resolução gráfica e muitos detalhes na hora de jogar. Tanto os jogos mais leves graficamente como Free Fire, até os mais detalhados como Genshin Impact. E ele ainda vem com um armazenamento interno de 64 GB pra você armazenar todos os seus jogos. O Moto G8 Power também é compatível com cartões microSD de até 512 GB pra aumentar ainda mais o espaço do smartphone. E nem precisa se preocupar com bateria, porque ela é uma bateria de 5 mil miliamperes e tem carregamento turbo power, pra você não ficar sem carga no meio das partidas, tá? Outra opção com bom desempenho e custo-benefício é o Zenfone Max Pro M2 da ASUS. Esse smartphone também vem com um processador Snapdragon de 8 núcleos e 4 GB de memória RAM. Isso significa que ele também consegue ter uma boa performance com games exigentes e dá um show com os jogos casuais, que não precisam de muito processamento. Já a tela dele é uma Full HD Plus de 6,3 polegadas com função HDR, que exibe uma ótima qualidade de brilho e contraste enquanto você joga. Precisa de espaço interno pra salvar seus games favoritos? Então pode ficar tranquilo, porque o Zenfone Max Pro M2 também vem com 64 GB de armazenamento interno e é compatível com cartões microSD de até 512 GB. E pra fechar, ele também vem com uma bateria de 5 mil miliamperes, que não vai te forçar a pausar as partidas pra carregar o smartphone, porque ela aguenta bastante. Quer jogar numa tela um pouquinho maior? Então dá uma olhada no Motorola One Fusion. Esse smartphone vem com um processador Octa-Core Snapdragon de 2.2 GHz e 4 GB de memória RAM, pra dar a velocidade que você precisa na hora de rodar games sem que você se preocupe com performance. Pode ficar tranquilo, porque ele aguenta bem, tá? Já a tela tem 6,5 polegadas, com resolução HD Plus, que garantem muitos detalhes dos seus games favoritos. Com uma tela assim, além de ter mais espaço pra você jogar, você não perde nenhuma informação das partidas e joga com muito mais segurança pra garantir todos os pontos que precisar pra subir nos rankings dos games. E ele ainda vem com 128 GB de memória interna, é compatível com cartões microSD de até 512 GB pra expandir a memória e a bateria tem 5 mil miliamperes. Agora, se você quer um pouquinho mais de velocidade, pode ser que o Samsung Galaxy M31 seja uma boa pra você jogar com mais desempenho. O M31 tem um processador Octa-Core de 2.3 GHz e 6 GB de memória RAM que combinam pra entregar uma ótima performance pra games mobile. Sem falar que ele tem uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com tecnologia Full HD Plus, gente! Além de uma boa performance de processamento, ele também tem muita qualidade de imagem e com certeza tinha que estar nessa lista! Além disso tudo, ele vem com 128 GB de armazenamento interno pra salvar jogos, apps e todos os arquivos que você precisar. Mas se quiser, também pode expandir a memória dele com um cartão microSD de até 512 GB. Por último, tem a bateria. E olha só que poderosa, gente! São 6 mil miliamperes com carregamento rápido pra te deixar livre jogando sem se preocupar se a bateria vai durar ou não. Pode ficar tranquilo porque ela dura bastante, tá? E que tal combinar uma tela grande com um ótimo processamento? Pra isso, vou te mostrar o Redmi Note 9S da Xiaomi. São 2.3 GHz do processador Octa-Core Snapdragon e 6 GB de memória RAM, que aguentam games como Fortnite e Free Fire Asphalt 9 numa boa. E isso tudo numa tela de 6,67 polegadas de tecnologia Full HD Plus. Já sabe o que isso significa, né? Muita qualidade de imagem pra você não perder nenhum detalhe na ação dos jogos. Ele também tem 128 GB de armazenamento interno, é compatível com cartões microSD de até 512 GB e tem uma bateria de 5 mil e 20 miliamperes que aguenta rodar games por mais de 10 horas seguidas com a carga completa. Demais, né? Antes de continuar, me conta aqui nos comentários qual é o seu game mobile favorito! Vamos continuar? Vou começar pelo Velvet da LG. Em primeiro lugar, o processamento dele. O Velvet vem com um processador Snapdragon Octa-Core de 2.84 GHz, que se combina com 6 GB de memória RAM pra dar um show de processamento de games, incluindo os mais pesados. E a tela dele, então, é uma P-OLED de 6,8 polegadas com tecnologia Full HD Plus, que tem uma inteligência artificial que analisa e melhora a qualidade sonora dos seus jogos. Ou seja, além de uma ótima qualidade de imagem, pode apostar que o som dele é incrível também. Ele vem com 128 GB de espaço de armazenamento, também tem memória expansível com cartões microSD e sua bateria de 4.300 miliamperes. Muito bom, gente! Mas calma que tem mais! O próximo smartphone pra jogos que eu quero te mostrar é o Motorola Edge. Olha só, são 2.3 GHz do processador Octa-Core Snapdragon e 6 GB de RAM pra jogar seus jogos. Já a tela dele é um display infinito HDR10 de 6,7 polegadas, com a resolução Full HD Plus. A tela infinita é aquela que preenche quase toda a parte frontal do aparelho, sabe? Assim você consegue ver ainda mais detalhes dos seus games favoritos e consegue enxergar seus adversários de uma forma ainda mais nítida. Demais, né? Pra salvar seus arquivos e instalar os games que quiser jogar, o Edge tem 128 GB de armazenamento interno pra você não se preocupar com falta de espaço. Mas se precisar, ele também é um smartphone compatível com cartões microSD de até 1 Tera. É muita coisa, gente! Por último, ele tem uma bateria de 4.000 miliamperes, que dura o dia todo. Mas se precisar carregar, ele tem a tecnologia TurboPower, que carrega o aparelho rapidinho. Ah, e ele é compatível com a tecnologia 5G de internet. Se você joga muitos games online pelo smartphone e quer se preparar pra quando o 5G chegar no Brasil, pode apostar no Motorola Edge, tá? O próximo smartphone da lista é o Samsung Galaxy S10 Plus. O processador é um Snapdragon Octa-Core de 2.7 GHz e ele vem com 8 GB de memória RAM pra processar informações e rodar os games rapidinho. E a tela dele também é ótima! Ela é um display infinito Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Quad HD Plus, que garante bastante qualidade de imagem e visuais impressionantes pros jogos. Seu armazenamento interno é de 128 GB e também tem espaço pra um cartão microSD de até 512 GB, caso você precise expandir a memória. Já a bateria tem 4.100 mAh pra você jogar tranquilo e sem se preocupar se ela vai acabar de uma hora pra outra. E ainda tem o Samsung Galaxy S20 Plus. O processador Octa-Core dele é de 2.73 GHz, que se combina com 8 GB de memória RAM pra processar todos os seus jogos. Além disso, ele tem uma tela Quad HD Plus de 6,7 polegadas de AMOLED dinâmico, pra você ter uma imersão ainda maior nos games. O armazenamento interno? Gente, são 128 GB prontinhos pra você lotar com seus jogos favoritos. Mas olha só que demais, você pode expandir a memória com um cartão microSD de até 1 TB. Dá pra instalar jogos demais com espaço assim. E a bateria dele também é ótima, são 4.500 mAh com carregamento super rápido pra recuperar a carga rapidinho enquanto você faz uma pausa. Por último, tem o Asus ROG Phone 2, um smartphone totalmente dedicado pros gamers. Só pra você ter ideia, o processador dele tem quase 3 GHz de velocidade e 8 GB de memória, que vão fazer até os jogos mais pesados rodar sem problemas, gente. É muita velocidade pra aguentar o game que você quiser jogar. A tela dele é um display AMOLED com HDR de 6,59 polegadas, que garante mais qualidade e mais precisão de cor dos jogos. E além disso, ele vem com 128 GB de espaço interno e uma bateria incrível de 6.000 mAh pra você jogar sem parar pra carregar toda hora. É muita carga disponível, gente. E ele ainda vem com a tecnologia Air Trigger 2, que aumenta a precisão dos seus toques na tela e vai te ajudar a se manter entre os melhores jogadores. Adorei. E aí, gostaram dos smartphones Android pra jogar? Se quiser, você pode apostar em modelos com maior custo-benefício pra se divertir em games mais leves e jogar sem problemas. Mas também existem opções mais avançadas pra quem quer disputar partidas em games mais pesados. Qual foi o smartphone que mais chamou a sua atenção? Não esquece de me contar aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!